Como vocês sabem, o PMDB tem a maior bancada, conquistou nas urnas esse direito e fez uma bela indicação porque o Eunício tem experiência, tem liderança, tem espírito público e saberá conduzir o Senado e o Congresso Nacional nessa travessia particularmente muito difícil da vida nacional. A bancada, também por aclamação, me indicou líder, mas eu estou refletindo, até amanhã nós temos longas horas e eu estou conversando para que não tenha divisão no partido, as pessoas ocupem os lugares que lhes são devidos para cumprir o melhor papel, eu vou refletir um pouquinho mais.